Olá gente, tudo bem com vocês? O Lojão dos Fabricantes sempre inovando pra vocês. Lojão da economia. Lojão que tá sempre com você, vendendo barato e todos os modelos que você quer encontrar no look feminino, masculino, infantil, infanto, juvenil. Aqui no Lojão dos Fabricantes na rua Levante Santucci, na altura do 518, aqui pertinho do supermercado Maluxo. E agora, com a quarentena, estamos entregando em sua casa. É só você tá nos chamando no WhatsApp 9981-005-92 e também o 99184-579698. Liga pra gente que a gente leva na sua casa e olha a promoção pra você. Tênis do 18, ó, número 18, 19 e o número 20 por apenas 40 reais. É que você encontra no Lojão dos Fabricantes, tênis do 18 ao 20 por apenas 40 reais. E 21 ao 29 você encontra, ao 21 ao 33 você encontra por apenas 45 reais. E do 33 ao 39 por apenas 60 reais. É só aqui no Lojão dos Fabricantes, tênis do 33 ao 39 você encontra por apenas 60 reais. E do 39 ao 43 você encontra por apenas 70 reais. É só aqui no Lojão dos Fabricantes, tênis do 39, masculino e feminino do 39 ao 43 por apenas 70 reais. E também o Night Shock, só agora com promoção pra você. Night Shock você encontra por apenas 100 reais. É aqui no Lojão dos Fabricantes, Votoradim. E também temos tudo em roupas, acessórios, calça masculina, calça feminina. Também temos sorte feminino, sorte masculino. Também trabalhamos com vestidos, saias. Também temos mochilas, também temos bonés. Temos cochetes, camisetas recatas, também camisetas de time. Aqui você encontra também a casalho agora que vai entrar o frio. Você também encontra a casalho feminino, masculino, infantil, infanto, juvenil. Também você encontra tudo que você precisa em correntes, pulseiras, carteiras, relógios. É aqui no Lojão dos Fabricantes, Votoradim. E agora, como eu disse pra você, a gente também está levando na sua casa. Pelo WhatsApp 159981-00592. E também 98157-9698. 98157-9698 é o nosso WhatsApp. Ligue pra gente que a gente leva direto na sua casa. E também pra sua comodidade, se você quiser estar mandando foto no WhatsApp, também fica mais fácil pra gente. Ligue pra gente que a gente leva pra você. Lojão dos Fabricantes, Votoradim, sempre louvando. O Lojão da Economia.